Eu partagei com o meu ato Minha outra guia no orcado aqui que ele vai se reunir e que ele vai se 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 Então, eu vou fazer isso. Então eu acho que eu tenho uma espécie de brincar. Eu vou fazer uma pausa aqui, mas que eu tenho a dousias que eu tenho a dousias. Eu tenho um encado que eu tenho a dousias. Eu não tenho nada. Eu tenho uma gripe, mas eu tenho um batido. Isso é muito importante. Mas é muito importante. Nós observamos também a evolução política. E passamos. Nós temos que fazer isso. Tudo para que eu fiquem. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso também. A semana que vem. Eu vou falar com tudo. Quando eles falam sobre o movimento da criação, quando eles falam sobre a dor de fogo e a desco-tras, quando eles falaram sobre isso, eles falaram com a gente, eles falam sobre o que vocês sabem. Então eles falam sobre isso, eles falam sobre isso e disse que eles falam sobre isso, que eles falam sobre isso, eles falam sobre isso. Acima é que o seu coração se torna, os puros não se torna. Tem um vírus que se torna. E o corpo natural, o corpo normal e que é que é me organiza. Eu vou compartilhar com o TikTok, o YouTube e o Facebook. Eu vou compartilhar com o YouTube. Eu vou compartilhar com o YouTube. Eu vou compartilhar com as uma série de conts é compartilhar com o YouTube. Diferent de verificar as sobreviveções, as vivas que eles possam ter atenção no volume. Diferent como gente, e isso aos homenagens omo? Mas até a chegada do mundo, as veram em relação ao mundo. E por que o mundo tem que chegar ao mundo, as vergonhas do mundo. Depois dos anos, vocês estão fazendo isso. Nós vamos gravar. Nós vamos, vamos. Como nós vamos, Não há muita gente que não gostar de falar com vocês como vocês estão aqui. Eles são mais me ajudaram a cair de ganhar dinheiro. Então quem vai falar com vocês são, se você não quiser. Se você não quiser compartilhar, compartilhar, te conviver, se desenvolver no Youtube, no grupo WhatsApp, no local, no Rio Grande do que fazer. Se você não quiser deixar aqui, eu vou sabe dizer que vocês estão lá, que 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 estão lá como vocês estão lá. Não, 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 não. A gente não pode amar, des childreике sollte traver sua confiança pra ter seu tempo. Apres al Doutor processo,oeba tambémache para comer você tipo de núcleoiscernible unser V kg ou o time obrigado, exempte o Goi kwon, gropam junto Autos do LSV brasileiro, maço-l sleje e o Mounizeh Foi toda das habilidades Para toda uns grupos de WhatsApp, elasetrharam nós apenas trazem as coisas. E aí vocês entendam. Depois tem as pessoas que estão protesters freaking outrena e ousa virajosa. Em relação às pessoas. Porque as pessoas que estão fazendo um at que ativem dias em no time e não guarda o mundo. Isso nós sabemos. É porque não se tornam ninguém, não se tornam ninguém. Seequilhar por uma coisa. Se vocêdiria que as pessoas que estão no time. Nós sabemos como elas se tornarem. Más tempo que não tem no coração. Hoje nós queremos ir para o nosso grupo de Mery Grand Dakar. Mery Grand Dakar. Nós queremos compartilhar com isso. Mery Grand Dakar tem muitos casos de grande escandalismo. Mery Grand Dakar tem muitos enjeux na eleição. Na eleição presidenciale tem muitos enjeux de Mery Grand Dakar. Mery Grand Dakar tem muitos enjeux. Mery Grand Dakar tem muitos empranto. Mery Grand Dakar é o seu nome. Mery Grand Dakar é o seu nome. Mery Grand Dakar tem muitos. Mery Grand Dakar tem que se inscrever no canal. Mery Grand Dakar é o nosso canal. Luz com que você conhece o grupo de Whatsapp do Grande Dakar. Eles conhecem o grupo do Grande Dakar. Quem sabe do Grande Dakar? Tem um grande falar da vida. O tempo vem no grupo do Grande Dakar. E aí! A grande Cacar é que dizem-te. A grande Cacar... Ah, isso é muito difícil. A gente já está falando de uma pessoa que eu soube. A gente só não sabe dizer que uma pessoa que eu soube, mas a gente já sabe que a gente sabe que a gente sabe. Eu sou o meu filho de Nantay, eu sou o meu filho de Nantay. Eu sou o meu filho do Grande Dacar, que é o Abdu Diouf. Quando eu sou o filho de Nantay, Jean-Baptiste Diouf, quando eu sou o meu filho, eu sou o meu filho. Jean-Baptiste Diouf... Eu sou o meu filho de Jean-Baptiste Diouf. Jean-Baptiste Diouf... Eu sou o meu filho de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, que émulièrement o président du Sénégal. Eu sou o meu filho de Jean-Baptiste Diouf, meu filho de Nantay. Eleon Joon Seidar Senghor foi o meu filho de Nantay. I sou o meu filho de Jean-Baptiste Diouf, meu filho de Grande Dacar. E o meu filho de Léopold Sédar Senghor foi o meu filho de Nantay. Eu sou o meu filho de Nantay. O trabalho da Caritas está na igreja. Há uma mafia que está na igreja do Sénégal, que é uma mafia politico-marabutica, que dizem que os Etats e os marabuí, eles têm o tempo desde o tempo. Mas isso, há algo que dizem que o Eta e igreja está na igreja. A mafia que está na igreja do Sénégal. 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 Mas mesmo a igreja está na mafia politica. A Jean-Baptiste Diouf. Quando nós falamos, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós queremos compartilhar com o Sénégal. A Jean-Baptiste Diouf está na igreja do Sénégal. Os católicos estão na igreja do Sénégal. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Onde é o Caritas? É o serviço de renseignement do Vaticano. Caritas. O Vaticano foi criado para fazer uma boa. Social. Mas o social é o que nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. O Vaticano tem um ensaimento. Vamos lá. Váritas para fazer uma boa renda-feita. Nós vamos lá. Os eisüs. Os recursos. Os recursos. Os recursos. Os recursos. Os recursos. As a Jean-Baptiste Diouf. Os recursos. Éstos. Os recursos. Os 350. Os recursos. Os de Sénégal. Osvaldois. Os recursos. Eles influenciam. Então, a influência de tudo noanto, atuação e a que se derrubar. A Igualdade foi a influência da Igualdade. A Igualdade foi a influência da Igualdade, mas não é porque assim eu não me falo. Pois não eu sou, não me falo. O Jean-Baptiste Diouf é um grande típio, que aồng que ele estava morto na Igualdade. Bem influência pela Igualdade. O Jean-Baptiste, ele sempre foi um grande fonte. Eu moro ao Grande-Dakar, desde que eu faço, ele é um membro do Partido Socialista, como Ousmane Tanordien. O Partido Socialista, como Ousmane Tanordien, ele é um membro do Partido Socialista, ele é um membro do Partido Socialista, ele é um membro do Partido Socialista. O Partido Socialista é um membro do Partido Socialista, ele n'ORMF Bud schooling, ele é um membro do Partido Socialista, ele é um membro do Partido Socialista. Jean-Baptiste Diouf Caritou Jean-Paul Diaz Papa Judas Diaz Barthelémi Diaz Papa Jean-Baptiste Diouf Acou Quem sabe que Jean-Paul Diaz Nós somos católicos Nós somos a mafia De l'église católica sénégalaise Dans os jogos políticos sénégalais Depis de nós Nós vamos dizer Que 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 nós vamos dizer É que nós não temos o interesse, o interesse de igreja. Porque não esqueça que igreja não tem o Estado. Antes da Révolution de 1789 na França, igreja era membro da monarquia e da royauta na França e em toda. E precisamos fazer uma revolução com os francos maçãos para desgarrar a igreja da memise de l'Etat. Nós estamos dizendo igreja. Nós temos patrimônio de igreja. Igreja da fé na igreja, nós temos patrimônio do Vaticano. Nós temos patrimônio do Vatica, que é um Vaticano. Nós temos, nós temos deputado em todo o mundo. Eles têm cacalos e afiliados. Nós trabalhamos como Israél, como o IND, nós temos o serviço de ensinar. Nós temos o ambasadorismo nos Estados Unidos e- com-se. O Vaticano, o Estado. Nós temos o serviço de ensinar, vamos ter a lobby. Nós temos o serviço de ensinar. Eles são mais para o Vaticano que para o Sénégal. Eles são mais para o Vaticano que para o Sénégal. Eles são mais para o Renseignal. É um sistema de ensaignement. Eles são usados como ensinamentos de rádio. Eles são manipulados, eles são usados. Eles são usados para fazer isso. O Vaticano é o melhor ensinamento. Quem não quer ensinamento do mundo? O Vaticano é um sistema de ensinamento inspirado da Mossad israelense. É o mesmo sistema. Por isso, eles não têm um nome. Eles são usados. Eles são usados. Eles são usados para o ensinamento do Sénégal. Eles são usados. Eles são usados e comuns. Eles são usados para a Alegria dos e comuns. A Lluvia dos e comuns do Sénégal. São os Estados Unidos mesmo em Monsinha. E muitos dons de Monsinha, tant que Monsinha, que tem muitas pessoas e Monsinha. Os outros dons de Monsinha. A Monsinha é que tem outras respeto entre Monsinha e Monsinha. Portanto, eles são as principal. Os tiguinos todos eles são dos. Os que não são organizados. Os mesmos são dos. Os mesmos pedidos. Os mesmos. Porque o paciente no próximo na sozial recibissem o autoridade sucesso que os vivemos. Eles ilitam que fazem pode fazer esse offre com Covid. To que não seja Isso parece nossa lógica nopa que troca a minoritários da igreja. Eles também viram do ganz o muitas homens que nós também forces voaplaterem entender o movimento deaf. Aobedienização concreta usándose. Cidade da opção da minoritária suscita. Mas o reino que ela afirma da minoria некоторые grup barra socialistas, é que é que nós somos musulmans, porque n'estes que o povoque, o povoque, o povoque, o povoque, o povoque, o povoque, o povoque... Nós somos muito maisons. Porque não é que você não é queira. e não é o maior problema. Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand-Dakar. Quem é o que é o Ousmãn Tanojian é? O Partido Socialista. Jean-Baptiste Diouf é candidato à l'élection présidentiel unidium de février 2024. a eleição de Jean-Baptiste Dioufnê é candidato, mas o Sénégalismo é candidato do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não é só um candidato, então como todos os candidatos são candidatos, todos os candidatos são candidatos, todos os candidatos são candidatos, Jean-Baptiste Dioufnê é candidato do Partido Socialista, todos os candidatos são candidatos. Jean-Baptiste Dioufnê é candidato do Partido Socialista, candidato do Partido Socialista, é candidato do Partido Socialista, porque ele não é só um candidato, 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 Não é o Sénégal, não é o Sénégalismo, não é o tropicalismo. Quando nós estamos indo à Guiné, eu e Amadou Ba, todos os pais estão indo à Guiné, eles estão indo ao Sénégal, pita. Amadou Jol Dababu, ele está no Sénégal, ele não é o presidente do Sénégal. Então, o que eu disse, eu já não previsto, e o momento que eu vou dizer, Amadou Ba, é o Sénégal. Então, eu já conheço o Sénégal. Agora, o que é o enjeu da Marey Grande-Dacar? Amadou Jol Dababu, eu já conheço o Sénégal, Jean-Baptiste Douf. Mas antes de eu Sénégal, o Sénégalismo, os inspectores-généros de Estado, IGE, eles auditaram os mairos da Marey Grande-Dacar, praticamente. Primeiro, algumas mairas cibais, nós auditaram. Então, eu já conheço o Sénégalismo, nós temos uma malversação financeira. Então, eu já conheço o Marey, a Marey Batelémi Diaz. Eu já conheço o Marey, a Marey Batelémi Diaz, eu já conheço o Sicape, Mermos, como ela Marey, nós temos uma malversação financeira. A Marey Diaz, eu já conheço o Marey Grande-Dacar. Jean, Baptiste, Diouf, Moko, Dirich. E você sabe, tem centenas de milhões de euros que estão deposados ao nível da percepção dos impôts dos impôts dos impôts. Bom collectivo tem impôts locais que estão versados ao nível da percepção. Porque nós temos o princípio de unicidade dos impôts. O Estado não tem um só conta, é o trésor público. Mesmo que as mairias têm um certo número de suplência para poder collecter as taxas, as mairias estão levando as taxas, as taxas estão levando as mairias, estão versadas ao nível do trésor. O trésor é o conto de l'Etat. As mairias Sénégalas estão levando as taxas estão versadas ao nível do trésor. Depois, os Estados estão levando as taxas no caso do trésor. Isso é o caso do trésor. Mas quando nós collectamos os impôts, nós temos o trésor, nós temos o trésor, nós temos o trésor, nós temos o trésor, que é o trésor, que é o trésor. Mas o Grande-Dacar, nós temos o trésor, que nós temos o trésor. que nós temos o trésor. Declarar desejueis, fechando tirar extrait de naissance, fechando estat civil, fechando declara mariage, état civil, mesmo que a mãe dos Doceila, que como ele, Birame, 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 Birame como é? Qual quello que eleira diria Birame Bass, Birame Bass. Quando o tempo de guerra é Jean-Baptiste Diouf, grande garganta da Dakar. Ele era primeiro o Etat Civil. O Etat Civil é que ele era quando foi declarada em casa. Quando ele era declarada em casa, quando ele era declarada em casa, quando ele era declarada em casa. Quando ele era criado em casa, ele era o Etat Civil. A minha mãe disse que ele era primeiro o Etat Civil. Ele era antes de falar sobre o Brasil. Ele era grande amigo que ele era um passagem. Ele era um país que ele era um país mais um país que ele era em casa. Nós temos que fazer isso e não que as outras pessoas. Mas a gente não tem que fazer isso, não é só isso. Então, nós temos que ter o Estado Civil e falar sobre a Secretaria Municipal do Angelo Tchonro, Secretaria Municipal. A mãe do Dakar, a maior mãe de Jean-Baptiste Diouf, a minha mãe, foi contente de duas pessoas, quem era o secretário municipal de Angèle Tchau, quem era responsável do Estado Civil de Birambas, quem era o secretário de Angélia, quem era o auditório, quem era o auditório, e o IGE, o Inspector General de Tais, quem era o auditório. A condição de fazer o auditório, quem era o auditório, quem era o instituto sem mandato de perquisição ou de procurador de defilatoires, porque eles são bais, eles não tinham preuves, eles não tinham preuves, eles não tinham preuves, mas se nós inspectores, não tinham preuves, eles não tinham preuves, eles não tinham preuves, eles não tinham preuves, mas são preuves são preuves, sem preuves, muitos e milhões, eles não tinham preuves, mas são preuves, mas são preuves, Não é só isso. A questão dos outros, é que se torne a uma oposição, mesmo que os outros não estão audíveis, eles ficam com a atenção, eles ficam com a atenção, eles ficam com a igre, eles ficam com a audiência, eles ficam com a atenção. Mas como eu falei, como eu falei, quem Markicam ou Cachimco, não quero o meu dossiê. Como eu creio, eu quero dizer que o isso eu disse. Se eu digo, quando eu fiz isso, eu quiso fazer meu tângo. Quando eu fiz uns dossiês, eu fiz o trabalho, eu fiz o trabalho vivo. E eu falo que não fico assim assim. Se eu fiz o trabalho vivo. Do seu dossiê, eu fiz o trabalho vivo. Quando eu fiz o trabalho, eu fui fazer a Kemba e disse que o pai disse que tá bom. Se eu gostar de fazer isso, eu vou fazer isso e isso, e isso, e isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar. Eu sou muito encombrado. Mas eu não posso fazer isso. É isso aí. Não é isso. A gente que dizia que é o meu pai, a mãe do Grande-Dakar, não é que a gente que não conhece a Macky Sall, ela não é assim. Mas o dossiê também, é que ele não tem os homens, 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 com um escandalismo. Mas o que é ele, não tem o Macky Sall. O meu nome é Barthélémy Diaz, e o primeiro ministro Amadou Pita e Amadou Djoul Dabak, eles estão aqui no dia. Nós estamos aqui no dia, no dia 7, o que eu sei que é Jean-Baptiste Diou Subir Birom, na mairie de Grande-Dacar. No mês de novembro ele passa. No mês de novembro ele passa, o primeiro ministro Amadou Pita e Amadou Djoul Dabak e Jean-Baptiste Diou Subir Birom, e o dias se distinguer e disseram. Onde que tem o Atenaton tem o-tapote, e o que tem o-tapote, mas quando fala, tem que verre comenta ou tem que verre comenta, tem que verre comenta o live, se tornou, tem que verre comenta o live, Ou mas eu não sei porque eu conheço, Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu estou concentrado no time de ver, não vou me deixar. Mas... Tudo está na tela. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Mas no comentário dizem que a gente vai tapotar o live de TikTok. Então, tapotez o live. Tapotez o live. Você pode sempre repetir. Depois, você vai falar. Você vai falar sobre isso. Porque isso é importante. Eu não vou perder meu fil. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Se você tapotear o live, você pode tapotear o live. Ok. Tapotear o Lale Basangui. Pinto Rémi. Você vai falar sobre isso. Ok. Ok. Tudo bem. Então, quer dizer eu não vou até fazer isso aqui. Tudo bem. Tudo bem. Porque eu quero dizer que... Eu quero dizer que... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da Paijut. Eu gostei. Eu gostei. Porque eu gostei. Eu quero dizer que o meu tratamento de Mbouro. Vamos lá no departamento de Mbouro, porque no departamento de Mbouro tem vários electores na região de Tiesse-le-Boc. Osmãn Tannor dizem, eles dizemem. Jean-Baptiste Diouf dizemem-se, porque aqui é o Senghor, nós sabemos que nós somos notáveis. Nós precisamos de um trabalho de 500 mil acus autos, de chef de village, para mobilizar o mundo melhor, porque eleitoria é sólida no departamento, nós vamos ganhar. Mas há milhares de católicos nos Estados Unidos, eles dizemem, nós vamos ganhar um atalto, no departamento de Mbouro, na região de Tiesse-le-Boc, eles são católicos. Eles têm um atalto, um atalto, um atalto, um atalto, um atalto. Eles têm um atalto, um atalto. Nós temos um atalto. Nós temos um atalto, um atalto, um atalto. Um atalto para reunir todos os católicos do Sénégal para chamar de atalto, para chamar de atalto. Eu tambaço-luto para um atalto. Uh, mas nos atalto. Mais,える algum do que aceita merda, um atalto da vasta, um Maeオ que as taxas. Um atalto, tudo sabe? Tira um comentário para vermos. Mais no Tic toc, mais no tic toc, mais no tic toc, mais no tic toc, mais no tic toc. Então, eu vou fazer isso. Tcha Gai, Joal, Fatigue, John Fior, todos eles. Jean-Baptiste Diouf, a mãe do Grande Dakar, onde eles falam. Eles funcionam toda a família. Os cero séculoselos católicos, como eles falam a família, um homem de um président, mas Diouf, e os pessoalmente, eles falam com a família. A gente já falou isso, no cívico, no cívico. A gente já falou, eles não eram mais 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 mas. Mas mas mais mas. Tem 6 immeubles que tem, que tem uma farmacia que tem que se fechar. Immeubles não é mas, immeubles jaunes, immeubles não é mais mas mas mas. Immeubles, Jean-Baptiste Diouf, eu como um, Portanto, os EUs entusiasmados no povo, também nasce no ECMO. na sua família eu na compra a gente a gente de Brand keto hidratura 皇ista Aqui sabe otros ίν führt em Deus brows Quando eles falaram, nós somos dois dos homens. Jean-Baptiste tem um filho que é meu filho, mas o filho que foi décédé. Isso é uma condição terrível. Quando eu sou eu, com Jean-Baptiste Diouf, minha mãe, eu tenho um patrimônio, minha mãe, eu tenho um pai, minha mãe, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, mas eu tenho um pai, mas eu tenho um pai. Então, quando eu tenho um pai, o pai, E aí o meu irmão, 6 immeubles que os irmãos estão nos fazerem o marché, e todo o meu irmão, são os irmãos Jean-Baptiste Diouf, tudo isso eu posso dizer, exatamente, porque ele não é. Ele é o Senhor, então essa uma coisa, não é, então essa uma coisa. Como já está, o meu irmão, o meu irmão Jean-Baptiste, e o meu irmão tem que tem uma condição nubilante, é suspecte. Jean-Baptiste falou muito. Pessoal, Jean-Baptiste e o Pierre Gudiaby Atepa, estão à casa com os outros da família e seus pais. A gente confunde, eles estão aqui na igleseira. Eles são um clube que vivemos na igleseira, as uma mafias que vivemos na igleseira. Então é o Pierre Gudiaby Atepa. Eu vou falar sobre, por que eles são os direts, que eles estão aqui na igleseira de Pierre Gudiaby Atepa, e o escravo. Como ele falou. Ele falou que ele queria explicar, porque ele falou que ele falou que ele falou, ele falou que ele falou. Porque Jean-Baptiste, a mair do Grande-Dakar, Mas não é cara à não. Me uma milha de catholique... Você é aquele que não fosse na igreja. Nos sectores, ele era muito grande! Era puissant. Para receber um frisson como franceses, ele era grande! Jean-Paul Dias tombou aqui. Bárcelini Dias est aqui. Tão Augustin Senghor, maire do Gorê, da Fédération Sénégal de Foot. Eles são todos todos aqui. e o meu filho, não é tão puxado, eu vou gravar tudo, eu vou gravar tudo, eu vou gravar tudo, eu vou gravar tudo. Eu vou tapoter, tapoter, tapoter o TikTok. Quando nós estamos vivendo, Jean-Baptiste, o homem que se marie, ele não se abriu, ele não se abriu. Então, o que você acha que tem a Tepa? O patrimônio, o que Jean-Baptiste tem a Tepa, que é o que você gêta, o que você faz isso. As transações imobiliárias, nós temos que ser a business. D'ailleurs, o imobiliário, você tem o face, no face do mercado. O que Jean-Baptiste tem a dê-la, que a gente tem a dê-la com a Tepa para a gente. Então, nós temos que ter a business de Jean-Baptiste com a Tepa. Tepa, porque você confia em Jean-Baptiste, você vai dizer que tem a Tepa, nós temos que ter a business, nós temos que entender muito. Tem que ver a gente, ela é tem que ver, porque they tem a ETA MACIÇAL com o Amado Pita, para herarizar o ETA MACIÇAL com o Amado Pita, para herarizar o ETA MACIÇAL com a Tepa, Jean-Baptiste tem a gente que te fala em Tepa, ele vai dizer o que a Tepa tem que ver a gente tem que ver. Para RGIECE, quando você está orando em macias, ele vai dizer que o ETA MACIÇAL com a Tepa naquelaquela cidade, Então, cmwefa, para colocar o Trials em cento de milhões de dólares, Angel Tchau, que é a minha própria empresa. Sobre o Biram Basse, que é a boa pra fazer isso. Mas o Biram Basse está aqui. Mas como se fosse, por exemplo, a essa história dele. Quando ele recebeu uma coisa tão grande. Angel Tchau, que é a minha própria empresa, A minha mãe é uma mulher de Marguerite Thatcher. A mim um grande livre de mim... Ressenti à mim, um grande livre... Após que a gente sofrer nos italianos de Deus, ou seja, a igreja na passage, ou seja, a говорил pro που não era. Eu, mesmo Angel Thiou... Só que termina o nome do nome. Angel Bobo... Ele falou de Deus, que tem tudo! Ele ganhou 525 mil francs por mês. Só que termina o nome, ele ganhou. Jean Baptisteine, pode ficar do nome! Mas pensemos, isso aqui é lo chamado Angel Thiou... Éculta... Quando ele disse que a Angélia tinha um filho de parcelle Asseli, ela tinha um filho de mausole, mas ela tinha um filho de mausole, que era uma senhora que era um secretário municipal, a um filho de parcelle Asseli, que era uma senhora que era um filho de mausole, um filho de mausole, um filho de saqueza é a um filho de 525 mil francs, um simple secretário municipal. Quando nós falamos, nós vamos ouvir, nós temos uma receita do trésor do búrguiba, Então, eu vou me detourar. Eu sou de Birame Basse. Minha Eta Segura. A minha mãe, eu decolhe aqui. Eu sou de 4x4. Se avalou a mãe, Jean-Baptiste Duf. Eu sou de tudo. Eu sou de tudo. Eu sou de uma mãe. Eu sou de uma mãe. Eu sou de uma grande cara. Eu sou de uma pessoa que tem um externação. Eu sou de uma carteira. Eu sou de uma carteira. Eu sou de uma carteira. Eu sou de uma grande cara. Eu sou de uma esquerda. Eu sou de um coatiro, e a校y avó uma cidade ajuda certo? Trêssemos que, a nossa accused jewelry que tiv stuffs inabilidade de São Cará. Alemã é uma pessoa que não faz uso da grande cara. Eu sou de uma situaçãonecessária. Eu vou contar para eles no trabalho. é imprimar a carteira da grande Amartinha. Nada é fazer isso. Além da que não faz uso da grande cara. A mãe é Esp SS. Tinha uma mãe de Amedúba. Tinha uma mãe de sights. A gente pode ligar com o prédio, com o ministro do interior, com todos os que estão no Brasil. Eles estão bloqueando o quartilho. Não podemos fazer o Grande-Dakar, não podemos fazer o Sénégal, bloqueando o quartilho, sob a prefeitura. Então, se depêcham com os agentes municipais, eles precisam fazer o quartilho. São um grupo do Grande-Dakar, um grupo do Grande-Dakar, com esse grupo, todos os que estão infiltrados. Todos os filiões, todos os estados civis, todos os estados, todos os estados, todos os estados, e eles não conseguem fazer o próximo. Eles falam com a filiões, eles são filiões de sua prefeitura e de uma campura. Todos os estados, todos os estados, eles não podem terijdos! Os blockados do разunos. Eles têm um grande desafio com o Amado Diol de Bar, a ministro do interior, o DAF e o Suprefeito do governador, todos os estados! Eles são todos os sistemas, agora todos os estados. Devemos outros rumos à o Federal Senegal? Eles por exemplo que os estudos são o Solgatário. O que os seus filhos estão agora, não se lembram. Os seus filhos estão aqui. Eles não se lembram. Os seus filhos estão aqui, eles são as mafias. Os seus préfeitos do meu Grande-Dakar, nos agentes, que os seus prefeitos do Grande-Dakar, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Quando vocês começarem à ofercer a動画, seieu crie uma scrapética para cada ser de França, se conhecerem que onde temos elizinho Nós sabemos que eles não conseguem a paciência de trânsito, que os cêntios de testes, mas eles não conseguem inscrito por um alimento e a sua prefecture. Essa é a sua prefeitura é uma pessoa. Mas o que é a sua prefeitura é uma pessoa legal. A sua prefeitura é uma pessoa que era a Ibrahima Ndiaye. Se ele não conseguiu, a sua casa, a sua mãe, a sua mãe. Não, não dá pra isso. Não é legal. Se inscreva no canal, e não se inscreva no canal, 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 não se inscreva no canal. O meu senhor, Jean-Baptiste Diouf, é o senhor Ibrahim Ndiaye. É isso aí que eu estou falando. O senhor Ibrahim Ndiaye, o senhor Préfet, o senhor Mabou Yudhide, o senhor Jean-Baptiste Diouf, que eu destruí Ibrahim Ndiaye, ele falou que o senhor Ibrahim Ndiaye, o senhor Ibrahim Ndiaye, do que a pression, ele falou que ele fez o Préfet. Legenda que o ministro do 8 novembro ele teria feito o Préfet. A transmitir o Service, ele falou que ele estava a acusado, ele falou que o senhor Mabou Yorossar, ele falou que o senhor Mabou Yorossar nava-hô a são préfeitos do Grande-Bacar. Ele remplou Ibrahim Ndiaye, Porque eu lembrando que o que se a fazer o seuimento aqui é a Sardinco, eu souviber como o serviço do serviço. No 8 novembro por nota de decreto presidencial. No level do Conseil de Bahia, eu não gosto de me proposar. Eles não conseguem parrainer Basile de Jébal Faye, não sei se que eles não conseguem as eleições sem essa. Então quem sabe que é que vocês não conseguem as eleições de fazer pasta, mas elas ainda não conseguem as eleições de fazer plateformes. Não sei se que eles não conseguem, eles não conseguem os asserir os prédio, os passos na aula, Desenquivar mais me dizer que tudo é que a gente pode falar. Os conhecidos então amigos, eu não sei que eu estou ganhando ausa a tua vida com meu Research. Tudo bem do que eu estou falando é assim que Auxmann, tudo bem afeta a nossa família, então te mostraram a sua vida com o seu trabalho. Eu não sei que não sei quem é que você quando fez. Eu estou falando bem que eu não sei que você não tinha que fazer isso. Eu não sei que eu não sei como, mas tu não sei que você quer dizer isso. Se diz a que o senhor bravo que eu teinchamos, ele no dar o senhoras em nomear seu próprio. Ele é sobretudo chamar para outra fonte de fazer o senhoras e por isso. Nós não estamos falando como o senhoras, nós temos feito o senhoras prédio, advogado pela Árabe. Nós temos 10,4 mil reais por 500 mil reais. Nós temos aqui o senhoras 4 mil reais por 500 mil reais por menos 9 mil reais. 500 cartas e vamos atender 500 porcentês. Porque ela é atendida a cerca de 100% do flagrante. Então, eles trocam as algumas zonas. Eles falam que são dois outros dois-teus. A partir do que tem cartas, eles falaram. Porque os cartas que são 17. Nos reprimos são os cartas. Eles se decidem com os cartas. Os cartas são muito difícil. Os cartas podem imprimar lá pra fazer todos os cartas. A usar o cartas, são seus prédios. Caso, eu tenho que ir a cartas. Que cartas só, eu tenho que ir a cartas amostra. Ano passou a uma cartas. O caso da inscrição Menezes do primeiro voto aqui ... O caso da fronteira eleição ... O caso da fronteira eleição ... não tem o parrenagem, você não 완벽a ... Você não esteja compreто? Quando o Prefeito de Grande Dakar, Ibrahim Mandiaye, abandu-me a cabo essa lua da luna que tem mais do que essa lua da luna Mas faz isso até essa essa lua da luna E as prefeito pediu-me a do seu prefeito de uma luna que tem mais do que esse lua que tem a vir a lina Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. A minha mãe se ligue com Amadouba, ministro de l'Intérieur, DAF, DGE, Makisal, todos os mafios. Organize-se uma eleição para ganhar. Eles organizam uma eleição para ganhar. Amadouba não gostaria de ganhar. Quando eu falo, 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 eu falo. Eu falo. Tiktok. Nintendo. Ekim, perdido. Então, a actress minha irmã da Grandecais. Hoje eu falo. Eu falo que eu falo. Eu falo, eu falo que essaia. Eu falo. A primeira coisa do Sénégal, o nosso grupo é só para o nosso grupo, nós temos que nos homens, o que nós gostamos, nós temos que nos comuns, nós temos que nos homens, nos homens, nos impôts municipais, nos versos, você, a mãe, com a secretário municipal, Angel Tchau, você sabe que vocês são dois. Todos os homens são dois por todos eles. A mãe, Jean-Baptiste Diouf, eles estão todos os do secretário municipal. Porque a mãe, Angel, tem um homem. Parece que tem uma mulher que trabalha na minha mulher, pra mim. Não tem uma mulher que trabalha na minha mulher, eu falo que tem uma mulher que eu tenho. Ela dá a ser razão. O que o senhor realmente fala a Anjel é um homem, a secretário municipal, para ser a mãe de regganta, ela também não conhece como mãe, porque ela não tem muito pra poder. Então é uma questão, a opinião. Agora, vemos que astoo esses que eles acabam para ordem a Angélis. Duale essa éatamente tracete-se à Angélis. com a Angélia. Isso faz 10 dias que a Angélia está na minha mãe. Eu disse que era uma mulher que eu tinha. Mas 10 dias. Mas eu acho que a mulher avortou. E qual é a mulher que eu disse? Então a questão. Porque se eu falar com a mulher, se eu falar com a mulher, se eu falar com a mulher, quando a mulher, a rúmeira que a mulher que tigera em Dakar, é que a mulher que faze. A mulher que faze. Ou não se sente, ela fala com uma mulher que faze. Ela diz que ela diz que ela faze. Quem pode fazer a mulher que a mulher é uma mulher? Quando ela precisou mostrar a mulher que ela faze. A terceira mulher que a mulher que ela faze. Agora daria a mulher que estava a mulher? A mulher que disse que ela estava a avortado. Não, não. Olha a mulher que disse que ela estava a avortado. Porque a mulher que elaiva com a mulher. Eu disse que tem certeza que ela estava em Dômeira. Eu disse que ele era grande. Eu disse que o Alessandro Mendes, É isso, você tem que fazer? Não und não mais antes que um jovem do que grande lake, mas nós temos que usar os extraitos naissances para fazer concursos de venda, etc. Nós temos a registração, nós temos que fazer um código XT... Então, depois da a sua telha fila. Depois do live, depois do tiktok e depois do que você quiser. Eu quero ver o grande lake. Então, Anjel, eu vou te dizer, você sabe que Jean-Baptiste Diouf, a mãe do Grande-Daka, se a mãe de sua mãe, morrer de sua mãe, se morrer e se morrer ... E você, Anjel, eu vou te dizer, a mãe que ela era o primeiro, eu vou te dizer. Essa é a 2ª mãe que se morreria e irá se morrerá. Mas vamos girar a gente, e a todos as ações. Mas quem quer dizer, para o Angelo? Tem que dizer que o Grande Dakar deixa a gente do." O Grande Dakar é séduitário. Vários dias, você está se sentando, se você quiser, se pegar uma tarde, o dia seguinte, se você quiser, você quer dizer que se é o homem ou o homem, isso é igual a questão. Não, eu como falar isso é o Angelo Cao. A gente acha que seu homem ou o homem se torne agora que você tiver aqui no Grande Dakar, o Angelo Cao. Porque você não sabe, não sabe, não sabe. Nós temos que continuar, isso suffira, por 5 horas, isso é assim. Isso vai parar. Isso vai arrumar. E aí, Sr. Le Maire, Jean-Baptiste Diouf, revue de presse, ITV. Quem tem revue de presse, ITV? Quem tem revue de presse, ITV? ITV, a televisão, mamãe do Ibrakan, ITV, tem que revue de presse, eu não sei mais não. Então, eu vou montar as informações, mas revue de presse, ITV. Para saber que o Grande Dakar é muito feroz, 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 o que nós sabemos. Nós estamos no Estado, nós estamos no Estado, nós estamos no Jandemarie, no Jandemarie, no Jandemarie, no Jandemarie, nós nos ensinamos. No Jandemarie, nós nos ensinamos. Porque nós estamos no Jandemarie, nós nós estamos no Jandemarie. Musa no Jandemarie. Então, nós estamos no Jandemarie. Já não me lembrou. Porque há de patriarcas em todo. Tapotez no live TikTok, tapotez, tapotez. E aí, YouTube, Facebook, partagez, amei, partagez, tudo isso. E aí, porque eu tenho muitas informações, muitas coisas, eu não tenho muitas informações. Se eu não me lembrou, eu não vou te dar uma coisa. Ou eu tenho 5 informações. Ou eu tenho todas as suas suas, ou eu tenho uma outra. Eu não entendi a sua sua, não entendi a sua própria. Jamais. Eu não vou te dar uma coisa. Eu não vou te dar uma coisa. Porque eu conheço a técnica de croisamento de recursos, eu conheço, recolher informações, selecionar informações, tamizar informações, synthetizar informações, depois nós, escolhermos a boa informação estratégica e a uma coisa que é uma técnica que eu conheço. Quando eu falo, eu vou falar comigo. Quando eu falo, eu vou te dar. Quando eu falo, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Como a entrevista, eu vou te dar. Mas você vai fazer o mesmo tempo, quando você vai recoupir, você vai te dar. Porque você tem que ter. Eu sou extremamente renseigné. Contraval de toda modesti. Com�로": eu sou extremamente renseigné. Quando eu falo, já acho quei mais antes. Eu sou de novo. Porque eu estou muito bem o ensinamento, tenho lourdes. Como é você se sabe? Quais é você? Jean-Baptiste, você vai financiar os scouts? Você vai financiar os scouts? Você vai financiar a lei casa? Você vai financiar a lei casa, porque ela é casa, nós temos que ir em Grande-Dakar, nós temos que ir em Grande-Dakar, porque a Grande-Dakar é um melting pot, a Grande-Dakar é como o Grande-Dakar. Nós temos que ir em Jowal, em Casaman, a Grande-Dakar é um melting pot, é um quartier de melting pot, a Grande-Dakar. Então... Nós temos que ir em Jowal. Nós temos que ir em Jowal, em Jowal, em Jowal, em Grande-Dakar. Jean-Baptiste Diouf. Você vai em Jowal, em Jowal, em Jowal, em Jowal, em Jowal. Em Jowal, em Jowal, em Jowal. Em Jowal ou em Jowal? Em Jowal, em Jowal, em Jowal, em Jowal. placou mec debe ir em Jowal. Porque Jowal e Jowal são Jowal São Jowal. É um pequenos, sempre o tempo, muitos são acoledores quanto. Mas pudessem de Jowal, em Jowal, em Jowal, em Jowal vão em Jowal, em Jowal, em Jowal vai em Jowal. Não vão em Jowal, em Jowal. Vocês têm o tempo, não vão! A Jowal e Jowal estou, em Jowal, em Jowal, em Jowal. Nós temos que ir em Jowal. Se cuidar do Jowal, em Jowal. Eu sou da classicidade e o boa gente. Eu perguntei-me. Não dá-me pra nas reais. Não dá-me pra lá porque não dá-me para fazer um tráfico... Ou vamos lá. Eu sou da Jeanne-Baptiste Diouf. Meu padre empresa com a contrário. ensos eu com o clube no ICAM, ele disse que não a ninguém, ele disse que não, porque ele disse que não era uma coisa. Eu fostei e ele disse que não era algo mais importante. Não dá-me pra lá. Pita. Segura-me para a língua, o que eu falo Sénégal. Eu sou da Jeanne-Baptiste Diouf, reja do Grand Dakar. Eu légo, eu sou formel. Eu tenho prônios para mim. Osmães Diallo é o guarda-de-corrige, seja Jean-Baptiste ou Barthelé Bidjall, meu irmão é o que é o prédio de Dakar. O prédio de Dakar, 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 o prédio de Dakar. O prédio de Dakar, 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 o prédio de Dakar e guarda-se do código de Barthelé Mediase ou de Jean-Pierre Diouf. Eu vou dizer o código. Précision. Para saber que a maioria dos mafias se reuniu. Vocês vão tapar no live, no YouTube, no Facebook. No TikTok, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. É importante vez que a gente socha. Nós sabemos que a gente que vai falar é de faux contes lançados por Tim George do Makisal para lirar da Akaneaton. Porque a Akaneaton tem todo mundo, mas a. Sa gente nega a, o que há de fazer um contes semelentes que. Não dá que o Makisal vai agora. A Akaneaton não vai lá. É assim que há 100 mil, 20 mil contes de faux contes. Seja com, por exemplo... Agora, não vocês, não há nada. Não há nada. Não tem nenhum. Tem um conto, não tem famosos. A Akaneaton é após. Em conto, é Ita é um conto patriarcado. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe. Isso é tudo! Já esse é o caso, não sei que eu vou falar tudo. Eles estavam testando de um evento. No ano que eles fizeram isso, eles nunca vão falar de tudo. O dia seguinte... O dia seguinte... Você conhece aquele que você tem um alimento... Um guarda do corpo de Abib... Você conhece Abib... Você conhece aquele que você tem um alimento de Abib... Você conhece aquele que você tem um alimento de Abib... Não precisa saber se você tem um alimento de Barthelémi... Não vou avançar... Porque eu não tenho um dossiê bom... Então, vamos continuar... Bem, eu digo... Nós somos governos por um narcotraficantes... Contrações colombiais... Eles são narcotraficantes... Os outros chamados são colombianos... Traficantes são narcotraficantes... Como eles estão comendo tudo o co-copo... Eles são pratos para destruir os Estados Unidos... Existem três tonnes de água... Pelo menos, quando eu falo de água... Agora eu falo dos de água... Vou trago muito da água... Enquanto eu falo... Eles são pratos de água... Eles são com o cocaína e eles estão politizando. Eles traficam com fos biais e brancando os biais. Eles brancaram os biais noirs com que eles brancaram. Eles são criados. Eu não digo nada. Eu não digo nada. Eu não digo nada. Eu tenho prouvas de tudo. Eu vou te dar para mim. Vamos continuar. Jean-Baptiste Diouf, Mère de Grande-Dacar Sadiabar, Marie-Jean De Faféber C'est un cancer 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 Ousmane Diallo Je garde du corps Jean-Baptiste Diouf Effectivement Ousmane Diallo Je garde du corps Jean-Baptiste Diouf Ousmane Diallo Le Préfet de Dakar C'est un cancer 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 Il a dit Ousmane Diallo Ousmane Diallo Vous essayez de gagner O que é que vocês estão cândio? Se vocês estão sendo uma Assembleia nacionária, se tiveram asemble 1, 2, eles vão virar um um dos diferentes. Os deputados sênégales, se consideram que eles baixam na Assembleia nacionária. Porque eles pertenem os avantage 규al. Eles são subindo as pessoas, Se uma pessoa a voto em uma lei, se conseguiram fazer deputados da Assembleia nacionária, então eles foram divisam os deputados da Assembleia nacionária. Esticamos, o que eles auriam o repas desta? Então aqui o que eles falam que não têm deputados oripagens de Tahaí. Mas porque não se organizam, os familiares têm que pagar a sal tomso йoss sido realizando o alívio na fala das indescri mobil da lIMIN. Muito bem como dizemos, a gente não tá com o treze horas, aqui quem fez words da límite para fazer a sal tom do pal Subratégqué Slimera. Porque a gente tem uma ambição desde 2009. A gente tem que ir com a Amadouba e Makisala, porque a gente tem que ir com a UDIF e com a trafic. Quando eu falo, o que é isso é? Tudo o que eu posso dizer. Então, se você tiver uma mera, Birame Bas, responsável, é a comptabilidade, é a Etat civil. Se você achar que é a Etat civil, é a comptabilidade, é a mera, ele não tem qualquer coisa que você faça. É que você vê a sua conta, se você vê que é a cara do seu dinheiro, Birame Bas, é a comptabilidade, é a Etat civil. Então lhe disse que é que o senhor é pede no meu pai, Angela Tchau, a ministro da minha mãe, o seu patron da minha mãe, Angela. Ele disse que então, porque ele não tinha essaเป de fomento de R.A. Passeu. Quando ela estava na minha Marvel, ele disse que tinha líguês, ele disse que havia a apiado. Foi feito isso a fazer isso. Então é que foi. Então, quando você vô na municipalidade, você vai para você bem da minha máquina, Os agentes tiveram o contrato têm um do próprio Partido da Política. Então é tão bom? Minhas lutam, não tem um direito de Partido da esquerda que são osme São Antônio. Você vê que aqui é Grande-Dacar. Agora, a Angélia Tio, o secrétaire municipal de Minhas das Mane-Dacar. Seu pai, Jean Sarr, se divorciou com Jean Sarr, se divorciou com Anjel, você tem uma explicação sobre o pai de Jean Sarr? Como você pode dizer? Jean Sarr, seu pai de Anjel, se divorciou com Anjel. Por que se divorciou? Por que Anjel disse? Seu pai, o 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 pai. Por que cylinder es u��ueiras ? Então deve ser concreta, sabe-mecept��? O pai tem ajuda aqui. Àhora quer dizer, convoca o pai, o pai är. jedes tem 그것 da liga, o pai é dame. Son senegalas, mas general daş, minha mãe é de Gran¥aca, o mãe é de guerra, síbumada, éпон cuerpo你的 o slavery. Essayam muito bem, séptem muito, vê-la como a senegalal. Essayam muito bem. Você pode assistir o tudo que eu falei? Você vê se oxen na foto? Vejam a foto. Se inscreva no Facebook, no YouTube. Vejam a foto. Se inscreva no Google. Vejam a foto. E no TikTok. Vejam a foto. Vejam a foto no Google. TikTok, YouTube, Facebook. Vejam a foto no Google. A foto, a mandou Jouldaba. A mandou Jouldaba. Vejam a foto. Eu vou enviar Jean-Baptiste Duf. Diz que eu tenho uma formação. 500 bourses familiares. 500 bourses familiares. Eu vou enviar Jean-Baptiste Duf. Para os políticos. Para os políticos. Para os políticos. Vejam a formação. Se tem 500 bourses familiares. Eu vou enviar uma formação. Para os políticos. Para os políticos. Eu vou enviar Jean-Baptiste Duf. Eu vou enviar Jean-Baptiste Duf. Deixanging a beijar. Da 5 dias. electoralmente. Étr нашего rota. Todos os políticos. Porque é uma mafia, é uma bíblia, eu tenho tudo. Meu número de telefone não é o dinheiro de baixo. Todo mundo é o dinheiro. Eu tenho transferido. Eu tenho 500 bourses familiares com ae-formação. Os métiers do numérico, couture, transformação céréal, eléctrificacion solaire, os métiers do bátimento, carrelagem, maçonneria, patatia, patatia, coiffure, patisserie. Os métiers, eu tenho fichas, eu tenho fichas, eu tenho que remplir, eu tenho que escolher um métier, eu tenho que escolher um métier gratuitamente, eu tenho que fazer para a política. Eu tenho que fazer um état, eu tenho que fazer um état, eu tenho que fazer uma bíblia, eu tenho que fazer uma campanha de política. Eu tenho que fazer um FI, grande para a gente. Eu tenho que fazer um FI. Eu tenho que fazer um tempo. Eu tenho que fazer um grande. Eu tenho que fazer um fichinho muito. Nós precisamos falar sobre isso. Você pode tapotar o tiktok do mundo, você pode tapotar o tiktok, como nós falamos. Agora, 500 bourses familiares que nós temos aqui, Jean-Baptiste Diouf, Mãe de Grande-Dacar. Nós temos uma formação gratuita, nós temos uma forma gratuita. Nós temos uma forma gratuita. Nós temos uma forma gratuita. Nós temos um telefone, nós temos um telefone. Nós temos um telefone de falar, eu não posso falar, nós temos uma forma gratuita. Nós temos um telefone que tudo, nós temos um telefone. Nós temos um telefone de telefone, para eliminar os telefones, não que nem a fone com a policiais. Lembrando as telefone de telefone, não que nem a fone. Oficial de na formação profissional é o meu ku, o povo de liberta cici foi a ONF porque a gente votando para o sénégal de sénégal, mas na formação profissional, a gente orientando as uma mãe a gente que a gente que não se deve, a gente utilizada para fazer política para fazer a gente que a gente vai. Jean Baptiste, esse foi uma 500 bursas familiares e os troncados na qualificação tanto na qualificação nessa palavra, ele era pequeno em Guine sambando isso era um pedido que eu queria o presidente do Senegal como ele era um Sénégal? Um segundo? Quando eu esteja現在 a minha vida Eu quero ouvir tudo o Senegal Eu sempre vou ouvir um Sénégal um segundo? Como o Sénégalais? E o meu pai, meu pai é o meu pai é o meu pai. Quando eles vieram no Sénégal, o Grande Dakar estava na verdadeira que eles estavam na verdadeira que o Grande Dakar estava na verdadeira. O meu pai não tinha uma mesa de mesa. Vocês entenderam porque eu vou falar com a mãe do Grande Dakar e Jean-Baptiste Diouf, e o que ele fez o que ele fez o apres-choc? Eles não perguntaram, mas ele fez o lixo. Não se pode falar sobre o ayudo. Mas o que se torne no banco, se torne no barraga na casa. Porque antes, alguém fugisse o barraga na casa... Ele tinha desaparecido com a mandato para que se Carrie dos pais e a mãe. Quando a mandato ela, eles falam sobre a casa... Eles echam em uma mão que ninguém sabe a vida da casa. A gente não sabe que o pai, a mãe e a mãe. Essa falsificação. Se você quiser ir ao nível de conservação, na Francière do Grande-Dakar, você vai dizer que eu tenho todos os alémas. A gente não sabe que o pai, a mãe e a mãe. A gente não sabe que a mãe, a mãe. A gente não sabe que a mãe. A gente não sabe que a mãe. A mãe, a gente sabe a história. A mãe, a gente fala sobre eles. São as pessoas dizerem maisadeniza a alma. Pegu Saidira for duas vezes os alémas. Até as pessoas cheg começando a brincar. Segura. Então, a família de seus pais, eles não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem. Não há mais uma mulher que não se sente. Amadouba, os dois-nos, os homens e os homens, eles declararam a grande declaração, e as mães da grande declaração. Não tem extraito nações, não tem data nações, não tem declaração, e tudo. Antes de que o Amadouba não fosse a Senegal, Eu não quero dizer que não, eu não quero dizer que não é o senegal, mas tudo o sénégal, e o documento. Quando eu dito, eu vou fazer a campanha, eu vou depósito na sénégal, eu vou depósito na sénégala. Se você depósito na sénégal, eu vou dar uma conta com o contabilidade. Se não conseguir decidir. Se sabe que é o senegal, é o senegal, que é o senegal, porque o senegal é o senegal, o meu pai é o senegal. Que é o Nacer, quem é um Sénégalense, quer dizer assim, quem é naturalizar, a certificado de nacionalismo semang emitir nos Sénégais. E que as o Presidente, quem é conhece o Sénégal, eu disse que o Nacer espere, o Papa disse que ele não foi em Sénégal, ele disse que o Nacer espere, meu pai disse que ele disse em casa. O Nacer espere o Nacer espere de trabalho com a Mere da Geala, porque o Nacer, Então, o que os nossos pais são interessados foram interessados. Estes que vocês podem ver se perguntar? Não vou ver se perguntar. Eles têm um atingiado com os candidatos de Amadouba que não são os senegalais, mas que esses outros de nós gostarizam de se perguntar que estavam aqui no momento, que os senegalais estavam na década de 1916. Uma gente tem a descarte uma causa maravona dos anos, quem pode ser do primeiro. Seu nome é 19. Eu tenho uma indicação. Eu tenho uma indicação. Eu vou declarar a mãe grande. Agora nós temos XY Enfant de Ameu do barco. Ameu do barco. Ameu do barco. Fils de. Eu tenho um problema. Ameu do barco. Se dizem se dizem. Sem tempo. Sempre dizem. Se falsificar a ANSI. Se se falsificar, cê as preuves. Cê. Menina que o Tiktok nasce a todos os outros países, de onde é o Senegalais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar para você depósito de candidatura. O que é isso? o registro do Etat Civil que os dois declarar em Grande-Dakar o registro do Mare do Grande-Dakar, Jean-Baptiste Diouf, que foi no Etat Civil porque ele não conseguiu. Eu vou dizer que Jean-Baptiste Diouf, o Mare do Grande-Dakar, o registro do Mare doזה está civil do Mare doガ. год Van Dam vàater Bande do Itat Civil do steam e que este demonstrant Observa o documentário Lebensel O que o registro do Canto de Mas threatens é Manufacture, dizendo que Jean-Baptiste Diouf record about the image of the image of the image Now you understand this, this is a true source, great consequence, this is a continued Tu es maire. Tu es un maire, tu es investi d'une mission de service public Eu vou te dizer, Jean-Baptiste Diouf, se me parla de minha vida, nos mais breves delas, registro, que você confisca, porque o homem que você não tem o dinheiro, você não tem o dinheiro, você não tem o dinheiro, mas o dinheiro, você não tem o dinheiro, mas o dinheiro que você não tem o acesso, é tudo bem, eu já tenho tudo. Quando você está no Etat Civil do Sénégal, eu não tenho que o dinheiro não é Sénégal. Jean-Baptiste Diouf, eu vou te dizer com você, porque nós temos que ver que o Etat Civil do Sénégal, eu vou te dizer, eu vou te dizer, o que o registro está no Etat Civil do Sénégal, é claro que o Amadouba é nê em Guiné. Amadouba, eu não estou a privado de Sénégal, mas não é nem que o Sénégal. Eu tenho dificuldade, porque eu vou te dar uma coisa aqui, porque não me interessa, não me interessa, a gente não me interessa, a gente não me interessa, mas não me interessa, eu não sei, porque a Constituição do Sénégal, eu tenho que ser consenigalais para ser exclusivamente do Sénégal é como se houvessemos do Sénégal então, não se enloune porque o agosto de Angleterre, o sábado, ou mais antes do Sénégal então eu me lembre, eu o momento de conversar o registro você conhece que não é como se houvessemos no Sénégal eu vou provar que muito pesco no Sénégal o registro você conhece que não é como se houvessemos no Sénégal Jean, Baptiste, Doufe, Amodouba e Gugeltino Outra razão, tu seras pendu. Nós temos todas as preuves. Quando eu falo, eu fui ensinado, eu fui ensinado ao mais alto nível de l'Etat. Eu sou o mesmo, Jean-Baptiste, ele é top. Mas você tem interesse, mas você tem interesse a... Faire muito atenção, Jean-Baptiste Diouf, meu filho de Grande-Dacar. Porque eu falo, eu tenho o dossiê que tem ao Jean-Baptiste. Elas são as preuves. Mas eles não falam, mas eu falo. Mas eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. De lábima, eu falo, eu falo. Mas o que eu falo é, eu falo é? Quando você compreendeu, eu falo, vamos, eu falo, eu falo. para um eleitoral católico mas para gestionar seu estado civil é Amadouba ele não pode provar que ele é sénégal ele é sénégal ele não pode passar ele não pode passar o que ele é sénégal ele não pode passar o que ele é sénégal ele não pode passar Agora estamos índices do Sénégal O que o senhor sempre clue Como nós estamos nos senhores A nós estamos lá dentro doidores Sobre o senhor Não é ně risque возможно Não é assim como ela Eu não sou para isso Eu não sou Eu tenho um tren Eu também tenho três tem no mês que o dia não há nada pelo 13 novembro 2023 à 23h o dia com o Bartolome Dias eles estão fazendo o Jean-Baptiste Diouf para ombro da mairie do mal, eles estão em prisão eles estão no top os ensaiimentos generales eles estão no top eles estão no top o informe O que é o Sénégal é um danger, você tem a relação à uma república de rock'n'roll, sexe, drogues, argent sales, um narcotráfico que dizem que não é um crime de rock'n'roll, não é um crime de rock'n'roll. É um tribunal popular para julgar, é uma outra razão. Jean-Baptiste Diouf tem um crime de violência. Jean-Baptiste, não é um crime de violência, tem um crime de violência com esse homem de Charles Diouf. Jean-Baptiste Diouf tem um crime de violência com esse homem de grande-dakar. Jean-Baptiste Diouf tem um crime de grande-dakar. Eu estou a ver aqui. Éta é ali. As Estados Unidos do Maka Sal. As Estados Unidos do Maka Sal. As Estados Unidos do Maka Sal. Éta. Mandouba, 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 Mandoubaa. Eles são os Estados Unidos do Maka Sal. São Estados Unidos que não tem a propriedade. À abraço da siberto. São itais republicanos que estavam sendo todos os Estados Unidos. Todos os Estados andais. Todos os Estados Unidos do Maka Sal. Mas a gente tem uma grande coisa que não oferece o Estado. O Estado é tentaculhoso, é difícil, é tudo e vindo ao mesmo. Como o que você quer dizer. Você quer dizer isso. Você quer dizer algo que você quer dizer. Você quer dizer isso.